A gravar? Está a gravar? Como é que é, YouTube? Eu sou o Ferbo, hoje mais uma vez estamos aqui ao pé do Jardim da Corduaria hoje estamos aqui para perguntar às pessoas se um homem se pode tornar uma mulher e se uma mulher se pode tornar num homem. Atenção, eu não quero que vocês relacionem a minha opinião pessoal a este vídeo eu não vou dar a minha opinião, vou permanecer o mais neutro possível quero com este vídeo simplesmente criar a possibilidade de que as pessoas que concordam com a pergunta aprendam algo com as pessoas que discordam e que as pessoas que discordam aprendam algo com as pessoas que concordam quem simplesmente não formou porque não quer ou porque nunca pensou nisto uma opinião em relação a este assunto pode ser que aprenda alguma coisa com este vídeo e que consiga ajudar alguém. Mas é isso, agora vou-me levantar e vamos ver quais é que são as respostas e as opiniões das pessoas. Dizia eu ao Fábio que que um homem um homem 100% que deve de assumir a sua feminilidade um homem um homem deve de quem se conhece a si mesmo também conhece o céu dizia eu o homem não é 100% o homem é homem é macho e é fêmea contemplam-se e completam-se as coisas compreende Fábio é minha opinião é só sim e vice-versa pode tanto uma mulher tornar-se um homem um homem tornar-se uma mulher tem que ser livre para fazer isso também só isso não tem muito o que debater é pra só dizer o que a gente pensa tem pergunta e resposta só eu acho que gênero é uma questão muito depende da pessoa o que uma pessoa pode considerar como feminino outra pessoa pode considerar como masculino ou pode considerar que não se enquadra em nada eu acho que é uma coisa muito pessoal e que se todos nós formos tentar enquadrar algo em um gênero no fundo não vai ter gêneros porque eu acho que nada se enquadra em nada então eu acho que tanto faz por mim pessoalmente eu não penso em masculino e feminino mas quando uma pessoa se enquadra com uma mulher eu acho que não faz diferença se ela nasceu como um homem biologicamente eu acho que tanto faz na minha opinião eu acho que pode porque a pessoa está a mudar o seu gênero se ela nasceu homem e quer virar mulher é porque ela quer ou se nasceu mulher e quer virar homem e acho que a partir do momento que ela está a mudar só assim e não as pessoas à volta dela quem tem um problema com isso continua com o problema porque ela não obrigou outra pessoa a mudar o que era e contra a vontade ela mudou porque sentia melhor assim e não estava a estar ninguém à volta dela a não ser a sua própria vida porque ela fez isso pensava que era melhor para ela então se tem um problema com isso vive com um problema e pronto uma amargura é isso eu acho que um homem pode tornar-se uma mulher ou até mesmo uma mulher pode tornar-se um homem porque cada um deve fazer aquilo que se sente bem consigo e se não se sentir no corpo certo acho que devem fazer a transição para que se sintam bem consigo mesmo e confiantes para serem uma pessoa confiante e bem de si mesma na minha opinião todas as pessoas têm o direito para ser livres e serem aquilo que querem ser não é porque uma pessoa nasceu num corpo de um homem que tem que se deixar de sentir mulher e não é porque vai mudar de género de homem para mulher que vai afetar o que quer que seja na vida de outra pessoa portanto acho que isto é uma questão que tem a ver apenas com a própria pessoa portanto cada pessoa tem o direito de ser livre ser feliz da maneira que quiser e ninguém tem nada a ver com isso E é isto pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo mais uma vez por favor não associem o meu canal ou a minha opinião pessoal com qualquer uma das que passou aqui concordo não concordo eu permaneci o mais neutro possível sou simplesmente a pessoa que está a dar a possibilidade às pessoas para expressarem a sua opinião da mesma forma peço-vos que não deem deslike no vídeo só porque concordam ou discordam com alguma opinião peço desculpa por só termos tido 6 participantes incluindo a Tatiana que decidiu também dar a opinião dela é um tema bastante sensível e portanto as pessoas tendem a fugir um bocadinho a este tipo de questão eu compreendo perfeitamente e portanto é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vou regressar aqui como sempre para a semana estamos cá outra vez para gravar outro vídeo deste género se vocês tiverem alguma sugestão podem deixá-la nos comentários espero que gostava que fizesses esta questão ou gostava que fizesses aquela acho que era interessante lembrem-se que o objetivo destes vídeos é sempre ajudar as pessoas que se sentam aqui hoje que estão desse lado neste caso tu que me estás a ouvir e é eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vemos no próximo vídeo e até à próxima pessoal tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri This is what we are talking about. We will pay our freelancers 90% of all their work. Have more categories than current freelancers' marketplaces. The option to pay a fixed price for your task or pay by the hour. An innovative chat system. Incentives to work with new freelancers. And the possibility to work digitally or in person. So no talent is wasted. Taskit. Everyone is good at something. It's a man and it's heava in a family and it's pain and it's coisas that aren't bad. Do the way? Do the way? I'm not right away.